Quando não tiver mais INSS, quando não tiver mais cargo público, que é o que? A transferência de... O Estado Social é uma máquina de transferir dinheiro de homem para mulher. Mais de 80% dos benefícios previdenciários é para mulher. Mais de 80% dos benefícios sociais é para mulher. Mais de 80% do imposto de renda é pago por homem. Essa é a máquina de transferir. Não que acabasse a transferência de dinheiro de homem para mulher. Não tiver mais ação de alimentos, não tiver mais pensão. Você vai entregar a sua filha para ela dar para o coleguinha dela da escola? Você entendeu, minha filha? Diga a ele que trabalha, que se ele não aparecer aqui com 3 anos de salário, ele não lhe ama, não é isso ou não? Assume risco, vá para a Ucrânia. Tem gente ganhando 500 euros por dia lá, trabalha. Vai para a Ucrânia, não é? Vai assumir risco, vai se virar, não é isso ou não? A nossa posição não é contra o Estado a princípio. A nossa posição é contra a violência. Se você criar uma organização qualquer, que não for violenta, que não for satânica, que não for demoníaca, que não for involuntária e chamar de Estado, eu não vou ser contra, não. Eu, inclusive, acho que pode existir Estado daqui a 150 anos, como era na época medieval. Suceira de vassalagem com relações voluntárias e contratuais. Não sou contra o Estado existir o Estado, eu sou contra existir um ente que acha que tem legitimidade de te matar, de usar violência contra você e iniciar violência contra pessoas inocentes. O meu problema em relação ao Estado é esse. E, inclusive, tem outros grupos que não se chamam Estados, eles chamam organizações criminosas, gangues, quadrilhas, que também se acham legítimos de sair matando gente, se escravizando, não tem brega. A gente chama aí a casa que pega a menina aí no interior do Brasil, pra ser garota de programa, escrava sexual em Portugal, não existe isso? Existe. Ou grupos que fazem isso e que não se chamam Estado. O meu problema não é ser contra o Estado. O meu problema é ser contra a violência iniciada contra pessoas inocentes. Voltando, a inflação da televisão é mentira. A inflação real é o aumento da base monetária. Se você aceitar a inflação da televisão, você está sendo empobrecido mais de 10% ao ano pra financiar a prostituição de seu filho e a mudança de sexo de sua filha, certo? A castração, eles querem castrar seu filho. Não é brincadeira, isso é desse jeito. Se vocês deixarem, eles vão querer cortar o pênis e o colhão do seu filho. O objetivo deles é esse. A testosterona tem caído 1% ao ano por 50 anos. Isso não é coincidência. Isso é engenharia social pura. Eles querem que sua filha seja prostituída. E se provavelmente eles vão conseguir, se você não se importar, quer dizer que ela seja independente, que ela faça mestrado, que ganhe dinheiro. Se você achar que ela tem que casar com 40 anos, é provavelmente isso que vai acontecer. Se você não levar pra sua filha pra igreja, não der os valores mesmo, é muito difícil que sua filha não seja prostituída, certo? Em João 4, Jesus deixa muito claro isso. Você dormiu com três, você nunca vai ser esposa de ninguém, né? Isso que ele falou. Voltando. Se você não entender o conceito de juros negativos, se você não entender o conceito de senhor e agem, que é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda, que é a verdadeira e principal fonte de dinheiro do Estado, você não vai perceber que todos os abusos que o governo tem promovido, inclusive as guerras modernas, a primeira e segunda guerra mundial, que acabaram com a nobreza, inclusive moral, física da Europa, elas foram a bandeira de Portugal. Não era pra ser essa cor. Essas coisas todas só aconteceram em decorrência da moeda fiduciária, que o demônio ensinou a Fausto a fazer há 200 anos e se tornou padrão mundial em 1971. Qual a vantagem pro homem? Se eu casar com a mulher, eu chegar em casa e ela tiver dano pro mendigo, eu posso dar porrada nela? Eu posso matar ela? Eu posso matar o mendigo? Defender minha honra? Posso fazer isso? Eu posso dar porrada em minha mulher? Eu posso defender minha honra? Porra, então não é minha mulher, porra. Eu vou fazer um contrato desse pra quê? É da natureza humana. A mulher, a estratégia seletiva da mulher é não assumir risco. Uma mulher que assume riscos altos se fode, geralmente. A mulher ganha o jogo da vida apenas não fazendo merda. A mulher já nasce com todo o valor que ela vai ter. Tem alguma coisa que a mulher possa fazer mais valioso do que filho, do que 5 ou 6 pessoas iguais a ela em 10 anos? Acho que não, né? Nesse sentido. Porra, é muito difícil. O que é mais valioso do que você vai botar a mulher pra estudar? Você é maluquice, porra. Isso aí é... Beleza, a mulher empreender, estudar, beleza. Depois de ter um casamento sólido, de ter um monte de filho, quando um filho for pra escola, ela vai pra faculdade, beleza. Agora, na verdade, vai ter filho depois de ser postável. Aí depois de ser postável, você já tá infértil, já tá velha, já tá metralhada, o cara já comeu, já largou você. Você já tá com a novinha de novo, não é isso? Na regra, não é essa? Todos os lugares que a mulher tem mais poder, Esparta caiu, porque a mulher teve direitos demais. Inclusive, tá escrito lá na Segunda Guerra do Penópolis, as mulheres podem dar o que elas quiserem, o marido não pode nem sequer reclamar. A população de Esparta caiu a metade em 100 anos e eles caíram de 4 pros viados lá, pro Secret Band of Tives, que era só os viados lá de Tebas. Isso. Exatamente, isso já aconteceu diversas vezes, é um ciclo intercivilizacional. Esparta caiu, porque a fecundidade caiu, porque as mulheres tiveram direitos excessivos. Toda vez que a mulher tem muito direito, ela não precisa... Se a mulher receber segurança, dinheiro e tal, do Estado, ela não precisa do macho. Se ela não precisa ser submissa ao macho, ela não precisa ter filho, ela pode ser um homem. Se ela não tem filho, a sociedade colapsa. Isso é um ciclo. Isso já aconteceu dezenas de vezes. Sim, com certeza. Quando a mulher não consegue tomar mais nada no cara na justiça. O cara não tiver mais renda em Fiat. O cara não tiver mais patrimônio no Legacy. Porra, fudeu, acabou. Não é isso ou não? Vai valer a pena roubar a camisinha do cara pra dar golpe? Vai valer a pena? É foda que você não sabe o nome do cara numa noite ou num relacionamento. A mulher se arrisca 100 vezes mais. Até porque o valor da mulher cai muito mais rápido. O ápice do cara é entre 30 e 45 anos. O ápice da mulher é entre 15 e 30. Daqui a pouco já era. Ela começa a perder 10, 15% da fertilidade dela por ano. Aumenta a chance de ter um filho mongol 10 vezes por ano. Não é isso ou não? É mentira isso? Ai, tá. Eu tenho só 9 anos de fertilidade, então. E você, cara? Eu queria perguntar agora sobre a sua vida. Como é que você começou a estudar, se aprofundar em todos esses assuntos? Isso nasceu quando? Com o professor Olavo de Carvalho? Ou você já vinha, já era um cara estudioso? Diga aí, Renato. É, eu sempre acompanhei, desde os anos 2000, os primeiros textos que eu leio do professor Olavo foi no início da faculdade, em 2000, 2001. Shopping Hall é como vencer um debate sem ter razão na edição brasileira de 2001. Já tinha o prefácio do professor Olavo, né? Ele sempre soube que ele existia. Eu tirei título pra votar em Enésia e trabalhei na campanha de Enésia. Eu larguei o emprego pra trabalhar ativamente na campanha do não. Então, na minha família, a aparição de Fátima e a mensagem de Fátima de que o mal da Rússia e que era o comunismo ia se espalhar pelo mundo era uma verdade incontestável, né? Eu fui a Fátima, inclusive, menor de idade. Pra mim, nunca houve dúvida qual era o lado certo e qual era o lado errado, né? A maioria das pessoas, inclusive o livro do Lênin, né? Diz que o socialismo é uma doença infantil, né? Que a maioria das pessoas, elas são socialistas na adolescência. Isso não aconteceu comigo nem na infância. Eu já sabia, desde o início, qual era o lado certo e qual era o lado errado, né? Pra começar, por que três oitão, hein? É. Quando eu entrei na polícia, a gente ainda tava em uma fase que a maioria das pessoas não usavam... Eu entrei na polícia 16 anos atrás, né? Era um outro mundo, né? A maioria das pessoas não entende que há 20 anos atrás não existia o WhatsApp. Há 20 anos atrás não existia o YouTube. Era outro mundo. A maneira com que você acessava informação... Era outro mundo. Você não consegue imaginar, o mundo mudou mais nos últimos 30 anos do que nos 70 anos, né? O índice... Mudanças exponenciais. E na hora que eu fui escolher a minha arma, o revólver custava um texto do preço de uma pistola. E entre o revólver pequeno, o snubzinho de 2 polegadas e o grande, que gerava, dependendo da munição, o dobro de energia, não é isso? Era a diferença de 20%. Aí, no catálogo lá, eu digo, eu quero esse. Aí eu comprei um revólver de 6 polegadas, um revólver do Coringa. Em qualquer delegacia que você entrasse na Bahia, até policial militar e tal, do revólver metropolitana, ele não sabia me dizer o meu nome, mas o cara dizia, não, foi o cara do revolvão, o cara do 3-8, não é isso? Chegou um cara com 3-8 aqui, eu tinha um da Taurus, esqueci o nome da... 8-3-8, 8-3-8 ventilado de 6,5 polegadas. E era um negócio muito característico e quando eu sacava a arma, a galera da polícia militar, todo mundo sabia quem era eu, não pelo meu nome, nem cargo, nem nada disso. Sabia que era um cara com revolvão, então era um 3-8, não é isso? Mas jogador de futebol, acho que não rola isso não, viu? Tem muito pedófilo, inclusive aquele vírgula que dava porrada na mãe do Neymar, inclusive diz que aprendeu a ser vírgula na base do Bahia, não foi o comando dele? Não tô sabendo disso não, né? Pelo amor de Deus, até o próprio Pelé fala que tinha vírgula do cara lá que comeu a maioria dos meninos dos Estrelos do Santos durante 30, 40 anos, esse negócio de base é uma vírgula absurda, hein? Não tem isso não? Tô por fora, nunca joguei bola na minha vida. O cara comia a mãe de Neymar, era mais novo que Neymar, pô, como é um do cara, o baiano aqui, ele diz que aprendeu a ser vírgula na base do Bahia. Eu tenho certeza. Sim, não vou dizer que não tem vírgula, tem vírgula, tem vírgula, tem vírgula. Agora, tipo assim, se eu pudesse escolher qualquer profissão, ia ser Cristiano Ronaldo, não é isso? E em segundo lugar, como é que chama, sei, ator da Globo, essas coisas, não é isso? O quê? Depois desse negócio aí de querendo me comer, eu não queria mais ser jogador, não. Nem ator da Globo, deixa quieto. O quê? Deixa quieto. Eu conheço o pessoal. Mas aí, mas e a história da ilha lá? Tem um cara no Santos, que inclusive Pelé, Pelé deu entrevista na Playboy, inclusive Maradona andava com essa revista e mostrava que a primeira vez de Pelé foi com não sei quem, o cara trabalhou há 50 anos comendo todo mundo no Santos, que era um roupeiro lá. O quê? Ah, o cara da Playboy falou, não, rapaz, tô falando de mulher, aliás, foi muitos anos depois, não é isso? Porque todo mundo comia um sequenzinho lá. O quê? Pelé disse isso na Playboy, que ele comia o roupeiro lá, eu esqueci o nome do cara. Deram o nome aqui, Thiago Ramos. O quê? É um homem que comia a mãe de Neymar. Aí o que comia Pelé, eu esqueci o nome. Mas é um cara famoso, ele meteu bronca há 50 anos nos meninos lá. Teve vários... Isso atrai, esse tipo de ambiente atrai pedófilo, velho. Esse tipo de ambiente atrai pedófilo. É isso aqui de uma advogada medalhão, velho, que morreu na Estrada do Coco em 2020. Não vou nem dizer o nome dele, mas não era um cara abaixo da média, não. Inteligência bem acima da média, com cargo no AB e tudo. Ele se convenceu da tese do Bitcoin no início de 2019, Bitcoin a 10, 15 mil reais. Começou a comprar e morreu em 2020. A família agora foi atrás e descobriu que ele tinha pouco mais de 10 Bitcoins na Atlas Quantum. E até agora não acharam nada em autocustódia. O que significa isso? Que uma pessoa com erudição, com cultura, até com inteligência acima da média, botou aí, vamos dizer, 200 mil, 250 mil reais em Bitcoin. Quando ele morreu, estava 26 mil, 27 mil reais a cotação. Que hoje seria um milhão e meio, né? E a família não vai receber porra nenhuma. E se esse legado tivesse sido passado para os filhos, para os irmãos dele... Qualquer... Eu não sei quem é o herdeiro do cara. Mas qualquer herdeiro desse que botasse a mão nesses 10 Bitcoins daqui a 5 ou 10 anos, mudaria a vida, estaria aposentado. Então é isso, velho. Bitcoin para o futuro é autocustódia. Quer brincar em Atlas Quantum? Quer brincar em corretora? É 5 ou 10% no máximo, velho. Qualquer dinheiro do futuro é autocustódia. O que é autocustódia? É você gerar sua porra de sua senha. Não tem dinheiro para comprar uma hardware wallet? Beleza, não compre sua porra. Baixa o Ian Coleman, baixa a Electrum, baixa qualquer coisa que gere uma paper wallet. E um computador velho. E um... Blue Wallet no celular velho, porra. Um cartão de memória, um pendrive faz isso. Ah...